O americano, o gringo dos paredões Ela tomou meu whisky, ela tomou a balinha Depois da revoada, ela tomou botadinha Ela tomou meu whisky, ela tomou a balinha Depois da revoada, ela tomou botadinha Alisson C.D.S. BOTA 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 Ela tomou meu whisky, ela tomou a balinha Depois da revoada, ela tomou botadinha Ela tomou meu whisky, ela chupou a balinha Depois da revoada, Vá, 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 vá Alisson C.D.S. BOTA 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 B De noite na revoada, te chame na intenção Te dei um melzinho do amor, pra tu senta com tesão Hoje a noite eu sento Amanhã eu quico Hoje a noite eu sento Amanhã eu quico Pera na posição, deixa que eu faça o trabalho lindo Pera na posição, deixa que eu faça o trabalho lindo Hoje a noite eu sento Amanhã eu quico Hoje a noite eu sento Amanhã eu quico É o Vini Black Gringo Produções, 17 no beat Piquito Gabus, tamo junto e misturado De noite na revoada, te chame na intenção Te dei um melzinho do amor, pra tu senta com tesão De noite na revoada, te chame na intenção Te dei um melzinho do amor, pra tu senta com tesão Hoje a noite eu sento Amanhã eu quico Hoje a noite eu quico Amanhã eu quico É o Vini Black Gringo Produções, 17 no beat Piquito Gabus, tamo junto e misturado O gringo dos paredões O americano Ela toma balinha, ela toma uzadia Quando chupa o melzinho, fica toda maluquinha Ela toma balinha, ela toma uzadia Ali são CDs, pe-pe-pe-po-tips Saca, oi bota, oi saca na minha pepequinha Soca, oi bota, oi saca na minha pepequinha Pau na pepequinha Pau na pepequinha Pau na pepequinha vai virando a rosadia Soca, oi bota, oi saca na minha pepequinha É, sou eu mesmo filha, o gringo dos paredões, o americano Ela toma balinha, ela toma ousadia Quando chupa o melzinho fica toda maluquinha Ela toma balinha, ela toma ousadia Quando chupa o melzinho fica toda maluquinha Alisson CDS, destruindo a concorrência Pau na pepequinha, pau na pepequinha, vai virando a rosa Soca, e bota, vem soca na minha pepequinha 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 Ela me ligou querendo sacanagem Tá toda essa pequinha brota na minha base Comigo é sem massagem, eu vou botar com força Casa vai tremer com o sentadão da moça Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Vou jogar numa jaca nele e rebolar bem gostoso Vou jogar numa bunda nele e rebolar bem gostoso Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Vou jogar numa jaca nele e rebolar bem gostoso Vou jogar numa bunda nele e rebolar bem gostoso Alô, Tia Moraes, sua brava Ela me ligou querendo sacanagem Tá toda essa pequinha brota na minha base Comigo é sem massagem, eu vou botar com força Casa vai tremer com o sentadão da moça Alisson CDS, destruindo a concorrência Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Vou jogar numa jaca nele e rebolar bem gostoso Vou jogar numa bunda nele e rebolar bem gostoso Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Vou jogar numa jaca nele e rebolar bem gostoso Vou jogar numa bunda nele e rebolar bem gostoso Alô, Tia Moraes, sua brava Eu vou jogar numa jaca nele e rebolar bem gostoso Eu vou jogar numa jaca nele e rebolar bem gostoso